Seja muito bem-vindo a mais uma reportagem. O Coral Jovem da Igreja de Calangutão realiza hoje um programa de louvor e adoração. A Santa Line também está presente. Siga-nos! O Coral Jovem da Igreja de Calangutão realiza hoje um programa de louvor e adoração. Seja muito bem-vindo a mais uma reportagem. Estamos vindo a perspectivar e hoje nós estamos exatamente naquele dia, como tem sido dito, o dia real, o dia de facto. E nós temos de facto muitos objetivos com essa atividade, mas o objetivo frugal é fazer com que os jovens, enquanto jovens adventistas, dentro daquilo que são nossos pressupostos como jovens adventistas, saibamos que precisamos ser jovens que entendam um pouquinho daquilo que é a administração, sobretudo a administração da igreja, e que também sejamos jovens que de facto devolvam. Repito, não dar, devolvamos o bismo do Senhor Jesus. Esse é um dos objetivos, principalmente, dessa nossa atividade de hoje. O Coral Jovem da Igreja de Calangutão realiza o Senhor Jesus. Uma mensagem para os jovens. Olha, uma mensagem para o José. Pronto, dizer que enquanto jovens vamos enfrentar diversas dificuldades, sempre, a toda hora. Mas é importante que em cada dificuldade nós procuremos encontrar alguma oportunidade para levantarmos-nos e continuarmos a caminhar. Porque enquanto vivemos aqui na terra do pecado, nós nunca vamos ter uma paz, uma paz da 100%. Vamos ter sempre um outro problema. Então, de alguma forma, nos viramos, se calhar até diríamos, nos acostumarmos, e irmos nos reinventando à medida que vamos encontrar algumas dificuldades, que iam atrapalhar a nossa caminhada, sobretudo a nossa jornada cristã. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. O Coral Jovem da Igreja de Calangutão Agora vamos falar com alguns participantes. Olá muito. Boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome, por favor? David Arão. Maria da Conceição Indalica. Alice Ismael. Em sua opinião, como está o programa? O programa está muito bom. Estou a gostar de ver de tudo o que está a se realizar aqui. O programa está muito bom, no ponto de vista. Você tem uma grande bênção a cumprir, você tem uma grande bênção a cumprir, você tem uma grande bênção a levar e pegar. Acha que o tema do mesmo é relevante? É muito relevante. Por quê? Porque nós sabemos que a juventude é a força motriz da igreja. Então, o jovem deve ser mordomo, deve saber cuidar daquilo que possuiu com muito esforço, deve saber participar nas atividades, tanto nas contribuições da igreja e muito mais. Uma mensagem para os jovens. Que seguem os jovens que seguem os conselhos adquiridos na voz do delegado e que continuem a ser aqueles jovens de valor dentro da igreja. Era uma cesta triste, fria e sombria. O fardo era maior, mas resistiu, persistiu e não desistiu. Olha, eu vejo que o programa foi muito bem agendado, está a decorrer bem, até porque o tema em si é aliciante, trata-se da juventude ou do jovem e a mordomia. Sabemos que o novo paradigma do pensamento nos diz que a mordomia não se resume só nos dízimos e as ofertas, como anteriormente se pensava, mas a gestão do próprio tempo em si faz parte da mordomia. Então esta temática que está ali a ser levada a cabo e está a decorrer muito bem. Uma mensagem para os jovens. A mensagem que gostaria de passar à juventude é que devem ser responsáveis, devem ter um autodomínio, saber controlar a si mesmo, para controlar também as suas emoções e assim regular, acima de tudo, as suas atitudes, seus comportamentos. Gostaria de dizer mais algo que não perguntamos? Penso que por enquanto é tudo, talvez numa outra ocasião vamos nos pronunciar relativamente a outros assuntos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado sim, bom trabalho. Pedro negou, Pedro negou, quando vi uma mulher que o presionou, não conheço, nunca ouvi falar, desde Jesus, um ano cantor, Pedro negou, Pedro negou, Pedro negou, Pedro negou. Está conosco o delegado deste programa. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Qual o seu nome, por favor? João Cristiano. Em sua opinião, como está o programa? O programa foi bom, bem estudado, onde falou-se da mordomia, no âmbito da juventude e entendemos que alguma coisa ficou relativamente ao tema. Fala-lhes um pouco do mesmo. Portanto, falar de mordomia, estamos aqui a falar de gestão ou de administração de bens de alguém. E nesse caso, como estamos aqui a referir os bens de Deus, estamos a dizer que um cristão, um jovem, em mordomos, em mordomos, aliás, dos bens de Deus. E a mordomia, claro, quando fala-se de mordomia, entendemos sempre a parte que diz respeito a dízimos e ofertas. Mas, claro, a mordomia é ampla, porque podemos falar da mordomia, claro, dos bens, podemos falar da mordomia do tempo, podemos falar da mordomia de conhecimentos e, por último, podemos falar também da mordomia do nosso próprio corpo. E, por último, podemos falar da mordomia do nosso corpo. Uma mensagem para os jovens. A mensagem para os jovens é que cada um que ouviu esta palavra relativamente à mordomia seja mesmo bom mordomo na causa de Deus, pois que isto é que nos torna fiéis perante a Deus. A mensagem para os jovens é que cada um que ouviu esta palavra relativamente à mordomia do nosso corpo. A mensagem para os jovens é que cada um que ouviu esta palavra relativamente à mordomia do nosso corpo. Que bom! Na verdade, foi muito bom estarmos aqui. A 7 Line promete voltar em breve. Até lá, siga nossa página no Facebook e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Estamos juntos na Serra do Mestre. Música 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 Música